Essa leoa provou isso da pior maneira possível, ao levar vários golpes fortes no seu corpo depois de pular em cima do antílope. Veja que ela se lança no antílope distraído, que tenta fugir logo em seguida. Mas vendo que não era possível escapar, a palanca revida o ataque e acerta diversas chifradas na felina. Veja só! A leoa tinha tudo para acabar com a presa, inclusive pulando em suas costas e procurando logo a garganta, mas não contava que a presa fosse tão destemida. Este é mais um acontecimento surpreendente do reino animal.